Vai até o dia 3 de junho em todo o estado a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo, sem esquecer da Covid-19. Aqui em Belo Horizonte o fim de semana foi de imunização. A brincadeira na praça se tornou oportunidade para colocar o cartão de vacinas em dia. O Zé e a Maria Gotinha marcaram presença e o Diego veio logo cedo. Vim tomar vacina porque estava atrasado, precisamos de tomar porque ninguém quer morrer, né? Fica protegido. É isso mesmo. Vacinaram crianças de 5 a 10 anos. O domingo foi oportuno para os pais que trabalham durante a semana trazerem os filhos. A gente não tem tempo no meio de semana, aí no final de semana isso é muito importante. É muito importante porque se você não for vacinado, algumas pessoas ao seu redor podem ser contaminadas também.